Música E a campanha Igo Senebehalau e a Campo Darsula, Posto Administrativo Baukau Vila, no município Baukau, Secretário-Geral do Partido Fretilin, Marie Bin Amude Al-Katir Hateten, em Hira Manan e a eleição parlamentar de Nene, se implementa o programa Sexta Solidariedade para Fericatuas, no EMA Vulnerável Sirã. Lança o programa formido, a bola Sexta Solidária. Sexta Solidária não significa saída. Sexta Solidária não significa saída para Fericatuas ou Fericuatuas, mas para ser a topa e matem-se lá em Hira Mananara. Também é que sexta Solidária não é Sir Moris, para fula-fula ser a simu, se ainda ser precisa para o Moris digno. Sexta Solidária não significa saída para a população vulnerável para a luta. e também o recenseamento para ter os férias com as duas condições, os tumores não riram os tumores de deficiência riram os tumores de deficiência se precisam de nutrição para a idade de tinerito riram para isso também o programa, o orçamento o governo União para a sexta solidária Maria Bin Amude Alcatir e o militante no simpatizante Cira Matang Mouris Nenang Nafatin Rude Labelle Mono para o Partido Celuc na manobra Molok Batir e Lição e Heloron Luan Nulores e Ida Fulan Mayutina Nem Vigilância não tem que for de ter votação rota votação rota resultado sai e Ida continua louco clara e povo nilé ato continua nani Hamuto com o povo e lori na Roma e Ida Rude Partido Fletilin viabiliza o etavo governo Hamuto Koppelpe no conto durante Tinanrua Hbalon consegue halou uma na Roma para o povo rejuvenes Partido Fletilin com o número sorteio sanulores e Ida halou o campanha e Heloron sanulores e Ida Fulan Abril e a Campo Futebol Vemasi nebep Partido Fletilin termina na campanha eleitoral e Heloron sanulores e Ida Fulan Mayu e a Campo Dar Sula Posto Administrativo Bokau Vila Munisi Bokau John Carlos Tito Silva Jemen Hvalon Negri Negri Pri Ilit Negri Obrigado.